Oi gente, tudo bem com vocês? E aí você que tá do outro lado, me escuta, eu vim aqui hoje gravar mais um vídeo pra vocês. Gente, o vídeo de hoje tá super interessante e vai ser um vídeo bem rápido. Já quero pedir desculpa pra vocês porque minha voz não tá muito legal, mas esse vídeo vai sair. Vamos começar o vídeo então. O vídeo de hoje, gente, é pra falar, você já deve ter assistido aí no título. Eu separei as três músicas, gente, que virou febre no ano de 2016. Aonde você passava, todo mundo tava cantando. Aonde você passava, tinha alguém esvelando. Ah, se alguém estivesse arrumando casa, a pessoa tava cantando a música. A primeira música que eu vou falar pra vocês, que virou febre, até enjoou no ano de 2016, você vai concordar comigo. Antes o freire, antes o freire, antes o freire, você é o espelho. Acordava, caminhava na rua, escutava. Você é o espelho, que reflete a imagem nos... Você via o carro, você é o espelho. Você chegava na igreja, vamos ouvir fulão de tal qual a oportunidade. Aí começava. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo. Vamos ouvir fulão de tal cantando mais um hino para adorar ao senhor. Não consigo ir além do teu olhar. O telefone do irmão tocava, você é o espelho. Gente, virou febre, que até enjoou. Tipo assim, a gente não tava aguentando mais, não tava aguentando mais. E hoje, em 2017, ainda entra com isso ainda. As pessoas ainda cantam. Você com o hino é maravilhoso. Você é o espelho, que reflete a imagem do senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Mas tipo, tá demais, sabe? Tudo demais, 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 demais. Aí tipo, enjoou. Tá, gente, esse foi o primeiro aí, mas beleza pra quem gosta de louvar o nome do senhor. Pra quem gosta de repetir o ídolo também, não posso falar muito nada. Gente, tem duas aí que estão empatadas aí, mas das duas eu vou escolher uma que virou uma certa febre aí. Que é Não Morrerei, do Marquinhos Gomes. Acho que o nome é isso mesmo. Se não for, vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo aqui. Pra vocês saberem qual que é. É aquela assim... Não Morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. Virou... Gente, virou uma febre, virou uma febre. Na pregação da igreja tinha. Não Morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. A pessoa estava no reino da... Não Morrerei Senhor, não vou morrer Enquanto a promessa não se cumprir. E tava cantando e virou uma febre. E todo mundo cantou e o negócio ficou assim. Não Morrerei Enquanto a promessa não se cumprir. Mas agora, pra fechar agora, você que me escuta vai concordar comigo, gente. Vai concordar comigo se essa aqui não virou febre. Se essa aqui todo mundo não cantou. Se essa aqui até eu cantei. Há muito tempo atrás, muito tempo eu tinha escutado isso e não tinha virado febre ainda. O nome da música é Deus é Deus. Gente, virou uma febre. De qualquer lugar que você fosse, todo mundo cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Todo mundo cantando a música, gente. Isso virou uma febre. Nas pregações também foi muito usada. Só que tipo assim, as pessoas às vezes não tem o tipo da noção. Porque se alguém acabou de cantar o reino da igreja, é às vezes a outra pessoa ir. Irmãos, cumprimentos de Moçapé de Senhor Jesus. Vamos lavar o nome do Senhor com o hino. Não consegue ter que toda a igreja me ajudar. Mas tipo assim, a outra pessoa tinha acabado de cantar o hino. Aí a outra ia e começava a cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Então tipo assim, o hino pegou e virou aquela febre. Virou aquela loucura. E tipo assim, foram os hinos que mais tocado no ano de 2016. Eu separei os três. Tem muito mais, mas foram os três. Então gente, se você gostou desse vídeo aí, deixa like, compartilha com seus amigos, tá bom? Se inscrevam no canal, tá? Eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar pra gravar mais vídeos pra vocês. E deixa aqui nos comentários aqui o que você quer que a gente venha falar, tá? Sobre o povo evangélico, sobre o povo gosso. Porque esse canal aqui é Crente Quebrando Tabu. A gente quer mostrar pra você que crente, gente, não é isso que o mundo diz. A gente não é isso aí que muitas das vezes as pessoas julgam. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo feliz. E nós somos um povo que vai morar no céu. Então gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!